O que é isso? O que é isso? O que é isso? 1, 2, 3 2, 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 2 2, 2, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Subi, subi, subi! Vamos, vamos! Vamos, gozartos! Lins! Xavartos, gozartos! Good! Lins, good! Conchines! 4 segundos! Yonimo, yonimo! Da eh! Doce, dos cabeças! Atento eh! Vamos lá, vamos lá. Atenção Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.